Quer, 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 quer casar comigo, ser mais que bons amigos, que nem o céu e o mar. Velho, 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 eu sei que você tá apaixonado, nem imaginou que antes de começar esse curso poderia fazer um projetinho tão bonito, tão arrumado, tão legal, mas a gente precisa humanizar, deixar ele aí mais atrativo, e como é que a gente pode colocar famílias aqui dentro do Revit? Aqui a gente não chama blocos, aqui a gente chama famílias, famílias, papai, mamãe, titia, simbora. Vamos aqui comigo ao palco, metotério, dá aquele duplo clique, e eu venho aqui com você na opção de arquitetura componente. Diego, componente, pois é, atalho, CM. Venho aqui em carregar família, e vamos buscar a família que a gente quer trabalhar, vai ser a família de vegetação. Então, dá um duplo clique, e aqui eu tenho, por exemplo, arbusto, árvore, escaduca, conífera, autônomo, tropical, vegetação. Beleza, vamos aqui pra, sei lá, árvore tropical. Dá um clique em abrir, e vamos agora botar uma árvore aqui, né, velho? Vamos botar uma árvore. Aqui do lado do menu de propriedade, já vai abrir pra você diversos modelos de árvores que você pode estar trabalhando. Samambai australiana, palmeira da China, laranjeira, coqueiro, né, bambu, barriga de buda, capim palmeira. Então, tem várias. Vou pegar aqui, bambu, barriga de buda. Vocês já podem observar atentamente que em minha casa, minha esposa ama plantas, tá vendo? Tem planta aqui, tem planta ali, tem planta em todo lugar. Então, tem que botar planta aqui na parada mesmo, velho. Vamos nessa. Você chegou, selecionou sua planta, nível que você quer atribuir, pavimento térreo. E quando você vai botar, você dá um clique. Diego, cadê minha planta? Eu, calma, calma, calma. Vamos clicar de novo. Diego, cadê minha planta? Eu digo pra você, velho, take it easy. Vamos na vixa 3D, vamos ver o que aconteceu. Puxa, a planta tá aqui. Mas a planta não tá no pavimento térreo. Ah, rapaz, cê vacilão. Plantinhas e vegetações. Você tem que colocar através do nível terreno. Então, dá um duplo clique lá. E voalá, ela já aparece pra tu, tatu. Eita doideira. Tá vendo aí, velho? Ah, Diego, as duas estão do mesmo tamanho. Clica em uma, vem na editativo. Duplica aquela, ó. Coloca o novo tamanho que você quer. Por exemplo, aqui eu quero 2,5. E altera a altura 2,5. Isso é muito má da tecnologia, Bim. Tá vendo? Quando você começa a aprender, você vai notar que tudo é igual. Não tem diferença no final. Beleza? E, ah, Diego, peraí, peraí, peraí. Eu não tô conseguindo identificar que tipo de planta é essa. Tava parada cinza, meio que uma sombra. Velho, vem aqui comigo, ó. Clica na caixinha. Vem na opção de realista. E voalá. Você vai conseguir ter uma ideia de qual foi a vegetação que você atribuiu ao seu projeto. Ah, desenho muito massa, né, velho? Sendo que qual o detalhe? Eu, particularmente, não gosto muito de botar plantas aqui. Eu prefiro que a gente coloque no Photoshop. Mas vegetação e arbustos ficam até legal. Então, minha dica pra você e o meu exercício é carregar uma família aqui de arbustos. Vamos escolher aqui um deles. Arbusto de cedro, bruxinho, o que for. Vamos lá. Vamos botar aqui no nosso projeto. Então, botei um. Eu posso usar um copy ou array. E vou jogar aqui, ó. Vamos botar aqui, por exemplo, dez. Botamos. Vamos apagar aqui o que a gente não quer. Que foram a mais. E vamos pra vista 3D. Pronto. Olha aí, velho. Ficou massa. Vamos aqui na vista realista. É mais rápido do que a gente renderizar. E você vai notar que era melhor colocar um espaçamento menor entre eles, né? Ficou um negócio meio afastado demais. Então, vamos de novo, ó. Vamos mudar um outro array. Vamos botar aqui agora. E vamos botar cinco. Não tem problema ficar um em cima do outro, velho. Não tem problema. Vocês não vão brigar, né, filhotes? Pronto. Botei os arbustos. Enchi de arbusto. Beleza. Você já nota que começa a ficar bem pesada a sua cena, tá? Então, tira de realista. Sombreado já fica mais tranquilo. E pronto. Agora é só você fazer o quê? Partir pro abracinho, né? Vem aqui na vista 3D. A vista 3D que você já tava fazendo já tá salva. Então, manda renderizar e voa lá. A gente já vai conseguir visualizar como tá ficando o nosso projeto. Beleza? Olha só que lindo, rapaz. Tá mais bonito. Não. Tá mais bonito que minha esposa, porque eu não tenho condições, né? Mas tá tão bonito quanto meu filhote, minha esposa. Meu Deus do céu. Tô apaixonado. Agora, você já pode bater foco no seu projeto e marcar a Diego, ó. Arroba Diego Cariela. Arroba Leal de Cariela. Marca seu papai. Marca sua mamãe e diz assim, papai, você é engenheiro, papai. Mamãe, eu vou ser arquiteto. Olha o projeto que eu tô fazendo. É minha casa, minha vida. Tô aprendendo também sobre financiamento. Sobre construção on demand. Vou aprender com o Vinícius como é que levanta recursos. E se eu não construir pra alguém, eu construo pra você. Que você é meu pai, você é minha mãe. Vamos embora. Então tá aí. Nosso projeto tá saindo. Em seguida, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente coloca a nossa prancha, né? Como é que a gente faz a prancha desse projeto rapidamente. Leva pro Photoshop, renderiza, faz a produção e entrega pro cliente assim, ó. De bandeja. E aí você vai pedir o quê? Vai querer dinheiro do seu cliente? Nada disso. Você vai fechar o financiamento. Vai construir a obra. E em seguida, velho, aí sim, você vai ter seu lucro. Beleza? Então, salvem o seu projeto. Aqui, quando eu falo com vocês, é sexta-feira. E eu vou pro CrossFit agora, hein? Valeu! Eu vou pro CrossFit agora. Obrigado.